Like, se inscreve, tamo junto meu compatriota, tamo junto Última vida, Lobo, Morater e Gato de Botas 2 do Ninja Mano, tanto de vídeo de gato de botas que teve Mano, eu acho que nunca teve um bagulho que fizeram tanto rap sobre Puta merda mano, quanta coisa Tudo bem, bora ver Eu já conheço essa lenda por tempos estímulos e ao te observar Cada tentativa de escapar da morte que você pode alcançar Eu estava lá, eu pude ver Sua arrogância é o que te fará ceder Só tem mais um amigão Bô Chegou, o bravo Forói Vou ter sangra? Vai sangrar É assim que eu gosto Quando você vê a sua vida passando o dia de dois anos Então pode tentar fugir Vou te alcançar novinho Sinto o cheiro de medo aqui Ele é fenômeno Então você corre, corre Hoje não é seu dia de só Já que escapar não pode Você está diante da morte A vida perdida só me alimento do seu desespero A sua lenda do dia que termina com o tempo e o verdadeiro verdadeiro Mas tu viu sua pele orizada Pois tu tá noticida Se sua história se acaba Esse é o fim das últimas vidas Pica, pica Pega a espada Muito bom Nossa, irmão Olha isso aqui Oh, dá pra fazer um wallpaper foda com isso aqui, tá Nossa, mano Foda Morte Morte Cara, na boa Se ele dá mais ênfase aqui nessa Nesse morte aqui Nossa Morte Porra Venha para o duelo Maravilhoso Que agora se encerra Gato de potas Seja o fim da sua Então pode tentar fugir Vou te alcançar no fim Sinto o cheiro de medo aqui Ele é fenômeno Então você corre e corre Hoje não é seu dia de só Já que escapar não pode Você está diante da morte A cada vida perdida só me alimento do seu desespero A sua lenda do dia que termina com o tempo e o verdadeiro pesadelo A sua lenda do dia que termina com o tempo e o verdadeiro pesadelo Mas o viúcio superiorizado Estou bom Escuta a morte e cinta Hoje sua história se acaba Esse é o fim da sua última vida Foda Parece que eu dou um 8, mano Parece que eu dou um 8 Mano, para não pensar Quais que foram os Os, tá ligado? Os rapzinho da morte que eu mais curti, deixa eu ver Rap da morte O do Enigma, não O do Enigma nem fudendo Teve o do Shine Tá, os rap da morte Que eu mais curti até agora Foram o do Qual que vai naquele lado? Você não tinha Acho que é o do Taka Foi o do Taka e foi o da Dia Que é o dele contra o Lobo, mano Acho que se passa, são os melhores até agora Acho que nenhum vai bater esse daí pra mim São muito fodas, muito, muito, muito fodas Não tem fome, não tem fome Esses dois aí Mas mano, essa aqui foi foda O refrãozinho ficou bala, tá? Bala, muito bom, mano Só naquela partezinha ali do No meio do segundo verso Acho que faltava dar um ênfase na morte Mas tirando aquilo, foda-se, mano, foda-se Mas eu espero que tenham gostado, mano Eu acho, espero que agora acabou, né, mano Da Ligado de Gato de Botas Que, porra, já sei o filme todo Mas é sobre isso Tchau 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 Tchau